Amigos, dois times que tem 100% de aproveitamento em casa jogam hoje dentro dos seus domínios. O Cruzeiro recebe o CRB, que em algum momento poderia vir a ser adversário do Grêmio se o Grêmio continuasse se atrapalhando. Mas o Grêmio ganhou do Novo Horizontino, foi a 17 e entra numa outra faixa. Daqui a pouco, logo ali, pode ficar 5 brigando por 4 vagas. Não é um desenho perfeito esse, porque depende do desempenho de cada um. Sim, depende da reação de cada um. Depende da farinha no saco de cada um, do dinheiro em caixa, da capacidade de endividamento, que a do Grêmio é muito maior do que todos os outros, incluindo-se aí do próprio Cruzeiro, mesmo que o Ronaldo, que é o dono do futebol, tenha dinheiro lá em Minas Gerais. Mas onde é que eu quero chegar? Cruzeiro e Bahia podem até disparar, não tem problema nenhum. O Vasco pode até disparar. Aí sobraria apenas uma vaga, essa vaga tem que ser a do Grêmio. E o que está mais próximo de acontecer é o Esporte Recife no máximo empatar com o Bahia e o Grêmio poder buscar esse Esporte Recife já na próxima segunda-feira. Lá cercado de alguma celeuma. O Esporte não quer jogar na segunda, o Grêmio alega que quando pediu não levou. Enfim, sempre tem celeuma em relação a dia e jogo da disputa da segunda divisão. E convenhamos, ontem até ouvindo o conselheiro Vitor Saidelis, conselheiro do Internacional no Cadeira Cativa, não é crível que ainda não tenham resolvido esse problema das nove e meia da noite. Às nove e meia da noite é para Nordeste, Rio de Janeiro, não para o Rio Grande do Sul. Aqui é frio, é chuvoso, é úmido. Então tem que ser em outro horário, oito, nove da noite. Ah, mas aí vai se perder um pouco de dinheiro da televisão que em canal aberto paga um pouco mais. Mas em contrapartida vai incentivar o público a voltar aos estádios e de repente ter que se associar porque não vai passar em canal aberto. Enfim, essas coisas todas que são debatidas, mas nunca se encerra esse debate porque nunca se confirma uma mudança para melhor. As coisas só acontecem para pior. O Grêmio mesmo pediu para jogar contra o Novo Horizontino em outro horário, não conseguiu, teve que disputar às nove e meia da noite. Achei de novo, pequeno público, doze mil, mas é o que o Grêmio tem conseguido colocar no seu estádio. Quem sabe, embalando, com alguns resultados positivos na sequência, o Grêmio possa sim trazer esse público de volta, que é muito importante. Vide o que está acontecendo com Bahia, Vasco e Cruzeiro, que inclusive estão à frente do Grêmio. Vamos esperar a confirmação oficial do jogo do Grêmio, mas em princípio, segunda-feira, oito da noite, o Grêmio aí podendo até se igualar ao esporte, ou passar do esporte, desde que hoje o esporte não ganhe, por exemplo, do Bahia. Mas daí quem se atrapalha um pouco na classificação é o Bahia. Por isso, até agora, estável na competição é o Cruzeiro, mas também vai oscilar, como diz um experiente profissional do ramo da bola. Evoluiu a questão do Lucas Leiva por um motivo só. Ele já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, já ganhou a notoriedade que tinha que ganhar, ele quer jogar futebol, que é a sua profissão, perto da sua família, perto dos seus, perto de onde investiu dinheiro, quer ficar em Porto Alegre. O Grêmio teria melhorado um pouco a proposta, até porque tem o diabinho, né, cutucando a proposta do Botafogo, a proposta do Atlético Mineiro, e a gente sabe que é muito bom ser valorizado na vida a qualquer momento. Então, não sei o que está passando pela cabeça do Lucas Leiva, mas ontem, pelo menos, o Denis Abrão já admitiu que namoro existe. Janderson ou Campas? Biel ou Campas? Ou Janderson e Biel e Campas de fora? O Grêmio conseguiu quatro pontos sem o Campas. Um contra o Vasco e três contra o Novo Horizontino. Vamos ver qual vai ser a definição do amigo Roger. O Grêmio fala em contratar mais um meia. O Grêmio está trazendo o Guilherme, que é um atacante que também pode compor na meia. Com três zagueiros, o Grêmio precisa de um meio campista a menos, porque os dois laterais jogam mais soltos pelas beiradas. Será que precisa tanto assim? E qual é o alcance do dinheiro do Grêmio? A gente sabe que é escasso. Meia o Grêmio tem o Campas, tem o Benítez, tem o Pedro Lucas, Benítez agora contundido, o Pedro Lucas ainda menino, o Campas não confirmou, mas não dá para entulhar jogadores. E Guilherme já está contratado, o Lucas Leiva se encaminhando. De repente o Grêmio vai precisar mais um ala. Já contratou um monte para a lateral direita e para a lateral esquerda. Agora, com características diferentes, quem sabe o Grêmio vai precisar mais um, já que o Edilson está veterano. O Rodrigo Ferreira não correspondeu à expectativa. O Léo Gomes não vai jogar. E na lateral esquerda, quem é que o Grêmio tem? O Nicolas e o que não desencanta mais, que é o Diogo Barbosa. Vai jogar aquilo ali que todos nós conhecemos. E é um jogador muito rejeitado pela torcida do Grêmio. Poa Pet Care, na João Vareg 2247. Meu amigo Zé Luiz, telefone 3377-2413. 24 horas por dia de clínica veterinária. Odontologia, exames, dicas, neurologia, cirurgias, ortopedia. Poa Pet Care, dizendo que viu esse anúncio, ainda ganha um mimo especial. Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO, aposte para se divertir, kto.com. Dúvidas, chama no Insta. KTO, underline Brasil. Utilizando o código HASH, ainda ganha mais 20% de reaplicação na próxima aposta. Mas, pela assessoria, contribui com o crescimento sustentável para mais de 90 municípios no Brasil afora. Ligue 395-0588. 395-0588. Masper, assessoria. Ou bem, adeus ao aluguel. Oportunidades maravilhosas de negócios em Porto Alegre, em Canoas, especialmente, muito especialmente, em Esteio. Tem duas ótimas oportunidades com prestações, ó. E pode somar renda, inclusive, com quem não é da família. E também casas extraordinárias lá em Gravataí, por um preço bem aceitável. O telefone da OPEM. Compra fácil OPEM. 980-488-522. 980-488-522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness. Exclusiva na Maxi Econômica. Olha aqui, ó. Vitamina C. Na Maxi Econômica Farmácias. Compre e pague em 12 vezes. Entrega grátis. Deixa eu mostrar mais uma aqui. Olha aqui, ó. Coenzima QD. Q10. Suplemento alimentar de coenzima Q10 e vitaminas em cápsulas. Tá aqui. E, você já sabe, né? Ativo você na maior atividade sempre. Eu tô sempre ativado. Deixa eu pegar o meu aqui. Tá aqui no bolsinho. Ativo ultra. Tá aqui. Ativo você na maior atividade sempre. Deixa eu falar da Kia Stonic. Primeira SUV. Ou primeiro SUV, melhor dizendo, né? Híbrido da Kia. Menos poluente. Mais econômico. Uma nova perspectiva pra nova geração do mercado. Garantia. Kia. Ou garanta. E tem a garantia da Kia. Garanta-se o Kia Stonic. Na Ipiranga 81.13. Ceará 370. Arroba Kia São Motors. Arroba Suzuki São Motors. Aquele abraço.